Onion Ring igualzinha do Burger King que a gente assistiu no canal do Ana Maria Brog Dá uma olhada como é que fica Deliciosa, acompanha como é que faz, porque é bem simples Craquete! Sejam bem-vindos a mais um dia de vídeo de hoje queimado E hoje depois de perguntar pra galera no Insta o que eles iam querer das três receitas que a gente colocou Que é Onion Ring, um caldo de couve-flor e um bolo de pamonha A gente vai ter que fazer as três porque todo mundo pediu basicamente as três Primeira receitinha, a gente achou como Caio Novaes no Ana Maria Brog Ana Maria Brog, receitinha sensacional, crocante, simples de fazer O que a gente vai precisar? Farinha de rosca, leite, farinha de trigo, cebola, quanto maior melhor Sal, pimenta e eu vou usar uma pápica picante também pra fazer o nosso temperinho Dica que eles deram, tempera a farinha de trigo, tá? Então a gente vai começar aqui jogando um salzinho na nossa farinha de trigo Então tá lá! Nossa cebola, dica importante, a gente deixou meia horinha, 40 minutos pra tirar a acidez Dentro da água, tá? Então tirou da água, dá aquela saculejada nela ou põe numa peneira, deixa escorrendo bem Passou no leite, vem pra farinha de trigo temperada Opa, esqueci! Volta pro leite, vem pra farinha de rosca Ou você pode usar, que ele falou que é melhor ainda, aquela farinha de pão que vende na padaria Ou se você tiver pão velho aí na sua casa, dá pra você fazer também Joga no liquidificador, bate ele, é um processador, fica sensacional E vamos pôr aqui do lado Repete esse processo quantas vezes for preciso, pra quantas pessoas forem na sua casa Então só mostrando o processo aqui, já dá pra ver que tá meio bagunçado, eu fiz algumas Põe no leite Saiu do leite, farinha de trigo já temperada Farinha de trigo vem pro leite No leite, farinha de rosca Farinha de rosca volta pro leite Sai do leite, volta pra farinha de rosca E tá pronta a nossa onion ringue Vou repetir esse processo aqui todas essas vezes, já já a gente volta com tudo pronto Enquanto isso, não esquece! Tá gostando do nosso canal? Se inscreve aqui, ativa o sininho, todas as terças e sextas tem conteúdo novo E garanto que vocês vão gostar bastante Vamos lá na última Pô, pode ser que algumas pessoas perguntem Pô, mas por que você tá usando leite e não ovo? Aparentemente com leite ela fica mais crocante Então a gente tá seguindo a receita que eles passaram É... eu queria saber vocês aí de casa se alguém tem uma... Alguma tática pra sua mão não ficar assim, ó Que conforme você vai fazendo, vai saindo tudo na sua mão Deixa aqui embaixo seu comentário que eu quero saber sobre essas táticas que existem na cozinha Que a gente consegue não ficar com a mão toda cheia de... Como chama isso aqui mesmo? Milanesa Com a mão milanesa É isso Só vou lavar a mão rapidinho antes de fritar Finalizado aqui Vamos pro óleo Sempre com cuidado Tá lá Mais uma só Onion ring finalizada Fritinha E muito crocante Do jeito que a gente gosta Vê o que você acha Fiz o que é verinho, né? Forte Forte Gostou? Bom Bom Tá aqui então a nossa receitinha de onion rings Aprovada por todo mundo que tá aqui E a gente se vê na próxima Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo Beijo, valeu